Nosso próximo método vai ser o método consultar objeto, tá? Então aqui dentro do banco controller, deixa eu pressionar um Alt Shift F aqui Já tá ok o código, não preciso formatar nada Vou copiar isso aqui, ó, consultar lista Vou colar, o nome do meu método agora vai ser consultar objeto Tá? Daí aqui no lista consulta, coloco objeto Objeto, pronto E a diferença vai ser aqui, ó, selecionar o from banco, o R e D igual a quem? Não é mais, é ponto, né? Concatenação Igual a args Id, tá? Então dentro de args é um array de argumentos, né? Dos parâmetros que foram enviados, tá? Eu vou pegar o id Vou deixar um breakpoint bem aqui assim pra gente testar Como é que vai ficar esse, essa nossa variável SQL, né? Variável de consulta E ele faz a mesma coisa, né? Se conecta com o banco Executa a query que tá aqui em cima Agora filtrando pelo id Daí ele vai guardar isso na variável objeto Vai converter essa variável objeto pra JSON E vai retornar isso aí com o conteúdo da application JSON Pronto, só isso, tá? No index nós precisamos criar Uma nova rota pra isso aí, né? Eu vou copiar aqui, ó, colar A rota também é banco Só que dessa vez Passando um id Tá? Quando eu quero passar parâmetros Eu faço dessa forma aqui E o método é consultar Objeto Ok? Muito bem Tá aí ele Eu vou clicar aqui pra gente Debugar Vou acessar O browser E vou passar aqui, ó O id 1 Passei pra ele Ele parou aqui Vou pressionar F10 Como é que tá a minha consulta? Tá lá, ó Select all from banco UR id igual a 1 Tá? Então meu args Ele tem lá É um array que tem um item O item é id E o valor desse item é 1 Tá? Vou executar aqui em cima Executei E ele retornou O banco 1 Se eu tirar o breakpoint aqui Consultar pelo banco 2 Consultou Consultou pelo banco 3 Consultou Vamos ver se Se eu consultar pelo banco 999 O que vai acontecer? Retornou Nada Tá? Então Deveria ter aqui Algum tipo de Retorno, né? Caso Esse retorno aqui Ele seja vazio Ele não tenha nada Nós temos que retornar Alguma coisa aqui Para o nosso cliente Tá bom? Deixa eu colocar Por exemplo Um breakpoint aqui Matar aqui a aplicação Vou começar de novo Pronto Coloquei um breakpoint ali Vamos chamar o banco 1 de novo Chamei o banco 1 O meu retorno O meu retorno Deixa eu ver O meu objeto Ó O meu objeto é um array Com um item Tá? Muito bem Meu retorno É um JSON Executei Ele retornou Agora se eu retornar aqui um 999 O meu objeto É um array zerado Tá? E o meu retorno Vou pressionar F10 É um array vazio Ok? Então nós podemos fazer um teste aqui Tá? Se objeto For um array vazio Se retorno For isso daqui Ó Nós podemos enviar Uma mensagem Para o cliente Tá? Esse banco não existe Alguma coisa assim Para nós Apresentarmos Para a aplicação Cliente Lembrando que nós temos que padronizar Isso daqui Para os 5 servidores Que nós estamos construindo Porque Nossa aplicação cliente Ela não sabe Qual servidor Que ela está consumindo Né? Então Tem que ser padronizado Tá? Esse retorno tem que ser idêntico Para os 5 servidores Que nós estamos construindo Muito bem Então tá aí Tá funcionando Né? Já tem o consultar lista Consultar lista E tem o consultar objeto Os dois Estão funcionando Sem nenhum problema E tem o consultar